Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o final de semana de vocês esteja sendo abençoado por ele. Gente, eu geralmente não tô fazendo vídeos no final de semana, mas eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção e eu preciso trazer pra vocês aqui. A esquerda tem já um próximo ataque pronto e eles já soltaram há cerca de duas horas atrás no jornal El País, tá? Antes de colocar na tela, só vou dar uns recadinhos aí, aproveitar que eu tô fazendo o vídeo pra dar uns recados. Primeiro link da descrição é a nossa página no Facebook, estamos muito próximos de bater 3 mil, tá? Faltam 23 pessoas apenas pra chegarmos a 3 mil. Peço a sua ajuda. Curta a página, entre lá no Facebook e curta a página. Ajude-nos compartilhando os vídeos que são postados lá, as notícias que são postadas. Precisamos alcançar o maior número de pessoas e eu conto com vocês, tá? Preciso de vocês lá comigo. Segundo link da descrição, uma parceria que a gente foi buscar devido ao grande número de pessoas pedindo no privado, olha Daniel, tem como você me ajudar? Daniel, preciso da sua ajuda e eu não tenho como ajudar a todos ao mesmo tempo, que é impossível, tá? O que que eu fiz? Fui buscar uma parceria. O segundo link da descrição é um curso home office lucrativo. Pra você que quer ganhar dinheiro, você precisa colocar uma renda em casa, você precisa de uma renda auxiliar, esse curso aí é a solução pra você. Então eu peço com carinho pra vocês que olhem aí esse curso que pode mudar a sua vida, tá bem? Vou colocar aqui na tela pra que vocês vejam. Pandora Papers na América Latina. Três chefes de Estado e onze ex-presidentes operaram em paraísos fiscais. O chileno Sebastián Pinheira, o dominicano Luiz Abinader, o equatoriano Guilherme Lasso figuram no novo vazamento. Entre os ex-mandatários, os colombianos Gaviria e Pastrana, o peruano Kuzinski. No Brasil estão os ministros, vejam só, os ministros Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vejam só, eu vou ler um pedaço da matéria e vou pular um pouquinho porque é uma matéria muito grande, então eu vou ao ponto que interessa, que é o Brasil, tá? Três presidentes no exercício de seu mandato e onze que já deixaram seus cargos, 90 políticos de alto escalão, congregações religiosas e artistas de fama mundial, bilionários e até um presidente de um banco central. Toda uma constelação de personagens poderosos na América Latina fez uso de paraísos fiscais ao longo dos anos. Apesar de habitar a região mais desigual do planeta, essa elite se valeu de um emaranhado de sociedades fiduciárias, empresas de fachada e documentos mercantis opacos em lugares como Ilhas Virgens Britânicas e o Panamá. Para evitar o escrutínio público sobre uma parte substancial de seus bens, é uma estrutura que vem à luz agora com a publicação do Pandora Papers. O vazamento obtido pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos se baseia em 11,9 milhões de arquivos que reúnem o trabalho de 14 assessorias para offshore. Esta massa de informação foi revista e verificada por uma equipe de 600 jornalistas, da qual o El País participou junto com The Washington Post, The Guardian, BBC e diversos outros veículos de todo o mundo. Os resultados de impacto mundial ganham especial relevância na América Latina, onde a cada ano escapam do fisco cerca de 40 bilhões de dólares desviados para paraísos fiscais. Como publicarão nos próximos dias este jornal e outros veículos que participaram e já estão antecipando que nos próximos dias eles vão tacar a publicação aí. É por isso que eu estou falando. Esse é o próximo passo que a esquerda vai usar para atacar o governo aqui no Brasil. 14 dos 35 presidentes ou ex-presidentes mencionados nos documentos pertencem a esta região. A maioria é de tendência conservadora. Vejam só. Entre eles, destacam três presidentes no exercício de seus mandatos. O chileno Sebastián Pinheira, o equatoriano Guilherme Lasso e o dominicano Luiz Abinader. Também emergem 11 ex-mandatários. Esses aqui eu vou até pular porque não vale a pena. A gente tem que focar no que vai vir aqui para o Brasil, tá? Deixa eu achar aqui, pular já aqui para... Para a parte, ó. No Brasil, o Pandora Papers apontam... Os Pandoras Papers, né? Apontam para dois homens mais poderosos do seu universo econômico, o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nenhum dos dois divulgou publicamente suas operações offshore antes de assumir o governo nos quais participariam da tomada de decisões sobre esse tipo de investimento. Vejam só, eles falando que não... Eles não divulgaram que... É... Quer dizer, eles não falaram para a imprensa, tá? O que vocês vão ver mais para frente aqui. Este possível conflito afeta especialmente o ministro da Economia, que lidera uma reforma tributária que, em sua versão atual, reduziu a pressão sobre o dinheiro de pessoas físicas em paraísos fiscais. Guedes, de 72 anos, aparece como acionista da empresa Dreadnotes International Group, registrada nas Ilhas Virgens, britânicas. Trata-se de uma self-company, como é conhecida no jargão financeiro. Empresas fundadas em paraísos fiscais, mas que podem permanecer anos sem atividade à espera de que alguém lhes dê uma função. Os documentos mostram que o ministro, guru econômico do presidente Jair Bolsonaro... Vejam só como eles já inserem o Bolsonaro no meio. E uma das personalidades mais polêmicas do gigante sul-americano, por suas conexões com a elite financeira, tinha em 2014. Vejam só, em 2014. Vou de novo, 2014. Cerca de 8 milhões de dólares investidos na companhia registrada em nome, em seu nome e de sua esposa, Maria Cristina Bolívar Drummond Guedes, e da filha Paula Drummond Guedes. Em resposta à investigação, encaminhou... O Ministério da Economia, em resposta à investigação, encaminhou uma nota à revista Piauí, em que afirma que essas atividades foram devidamente... Vejam só. Foram devidamente declaradas ao órgão tributário e aos demais órgãos competentes, o que inclui a participação, sua participação na empresa Dreadnotes International Group. Sua atuação sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é dono de quatro empresas. Duas delas, Core Assets e ROCN Limited, são registradas no Panamá, em sociedade com a sua esposa, a advogada Adriana Bucolo de Oliveira Campos. O objetivo declarado das empresas é investir nos ativos financeiros da Santander, do Santander Private Bank, cujo conselho executivo Campos Neto integrou no ano passado, não no ano passado, tá? No passado. As outras offshores são Peacock Assets Limitada, gerida pelo banco Goldman Sachs e que foi descoberta na investigação do Bahamas Leaks em 2016. A quarta empresa é a Darling Group e que, segundo o Banco Central, informou em nota, é uma empresa de gestão de bens imóveis. Assim como Guedes, o presidente do Banco Central, afirma que declarou todo o seu dinheiro no exterior à Comissão de Ética da Presidência da República, bem como ao Fisco e ao próprio Banco Central. Ele também reforça que construiu seu patrimônio com receitas obtidas em 22 anos de atuação no mercado financeiro. Esse é o próximo escândalo que eles vão usar para atacar o presidente. Olha, o Guedes estava roubando dinheiro, o Guedes estava sonegando imposto, porque ele tem uma empresa que a última vez que ele usou foi em 2014. A empresa está lá, parada, porque ele tinha oito milhões de dólares, que é claro, advindo do ganho que ele teve aí com o seu trabalho no mercado financeiro. Eles estão dizendo que, olha, Guedes estava desviando dinheiro, Guedes estava sonegando imposto, mentira. Está tudo declarado na Receita, no Ministério da Economia, no Banco Central. Então não tem, só não era conhecido do público. E ele não tem que abrir toda a vida privada dele ao público, não tem. Ninguém mostra o dinheiro que tem, mas esse é o novo fato que a esquerda vai usar para atacar com certeza. E olha, eu estou falando, saiu há cerca de duas horas essa publicação, agora são 16h15 do dia 3 do 10 de 2021. Então podem esperar, nos próximos dias eles vão atacar Paulo Guedes, vão atacar o governo federal com essa notícia aqui, tá? Que não tem nada demais. Está tudo declarado, eles não têm o que alegar, tá? Então prestem bem atenção, porque é exatamente isso. Mostrem para os seus amigos, tá? Porque é importante que eles saibam o que vai vir. Estou falando aqui antes do que vai acontecer. Eles vão atacar por causa disso. Aí o Paulo Guedes vai ser obrigado a mostrar as declarações, olha, estava declarado aqui, não era escondido nada, foi tudo pago os impostos, tudo feito direitinho, tudo pautado dentro da legislação. Aí a narrativa cai por terra, mas eles já vão estar com outra pronta. Por isso eu peço a você, ponha os seus amigos aí para assistir. Principalmente os isentões. Aquele que fala assim, não, mas eu não quero o PT de volta, mas eu não voto no Bolsonaro. Claro. Aí você pergunta para ele, tá, mas seu candidato tem condições de vencer o Lula? Claro que não. Se não for Bolsonaro, é aquela história. 2022 é Jair ou já era? Se não for o Bolsonaro, não vai ter outro candidato que vai bater o Lula e o PT vai voltar ao poder fatalmente. Aí a merda vai estar feita aqui no país. Por isso que nós precisamos da sua ajuda, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá certo? Até a próxima.